Deus está dizendo a você hoje, querida criança, você receberá o amor, a cura e a abundância que merece. Sua família inteira experimentará cura e milagres acontecerão quando precisarem, em nome de Jesus. Curtam este vídeo se vocês acreditam em Deus. Declaro que hoje nada de mal virá contra você, seja relacionado à sua saúde, tempo, dinheiro ou família. Tudo o que você colocar suas mãos prosperará, em nome de Jesus. Digam-o amém ou para afirmar. A riqueza virá até você facilmente, como um fluxo contínuo de água. Você estará livre dos fardos financeiros e todas as suas dívidas serão apagadas. Seu trabalho, finanças, saúde e relacionamentos serão tocados pelas minhas mãos milagrosas, se você assistir a este vídeo até o fim. Saibam que eu vou tirá-los da pobreza e trazer riquezas abundantes além dos seus sonhos mais loucos. Estou aqui para transformar suas vidas e realizar milagres que estão além do entendimento humano. Mesmo agora, nos bastidores, estou transformando suas tristezas em alegrias e sua pobreza em riqueza. Tenham a certeza de que seu corpo vai se curar, o verdadeiro amor vai encontrá-los e sua família receberá bênçãos financeiras. Logo todas as suas preocupações e medos vão desaparecer e serão substituídos por uma paz interminável. Digitem 11 horas e 11 minutos se vocês confiam em Deus. Deus diz, eu declarei cura sobre a sua vida, seja ela física, emocional ou espiritual. Entendam que eu sou o grande médico que pode curar todas as suas feridas. Acreditem no meu poder de curá-los e experimentarão curas milagrosas. Deus está transformando sua situação e abençoando você e sua família com uma vida melhor. Ele vai curar todas as suas feridas e cada contratempo que você enfrentou levará a um grande recomeço. Sua vida estará cheia de milagres abundantes. Vocês passarão de se sentirem extremamente estressados para extremamente felizes. Boa sorte e eventos positivos virão ao seu encontro se você assistir a este vídeo até o fim. Nesta semana, esperem ver melhorias em sua saúde, trabalho, negócios, relacionamentos e finanças. Deus enviará um milagre que removerá todas as suas preocupações e ele está prestes a lhes conceder inúmeras bênçãos que trarão sorrisos maiores e avanços financeiros. Preparem-se para as maravilhas que tenho planejado para vocês, porque este é o seu tempo de restauração. Deus trará de volta tudo o que o inimigo tirou de vocês, incluindo sua paz, prosperidade e propósito. Com Deus, sempre há esperança. Até o final de 2023, vocês experimentarão prosperidade, sucesso, felicidade e bem-estar aprimorado, pela graça de Deus. O Senhor diz, um querido filho, prepare-se porque Deus está se preparando para abençoá-lo abundantemente e mostrar favor a você. Ele vai compensar todas as vezes que você foi ferido, enfrentou situações difíceis e teve contratempos. Conforme esta semana termina, esperem muitas bênçãos como boa saúde, alegria e felicidade. Lembrem-se sempre que Deus cuida de vocês porque ele os criou. Ele continuará a cuidar de vocês durante toda a sua vida, fornecendo ajuda e resgate sempre que precisarem, não importa quais desafios enfrentem. Neste fim de semana, lembrem-se de que Deus é mais forte e poderoso do que qualquer coisa com a qual vocês estão lidando. Em vez de confiar apenas em sua própria força, confiem na força de Deus. Se estiverem se sentindo sobrecarregados, entreguem suas preocupações, dúvidas e medos a Deus, porque ele pode lidar com eles. Nesta semana, vocês verão mudanças significativas e positivas em suas vidas. Esperem por avanços, novas oportunidades, boas notícias, melhora na saúde, crescimento financeiro e sucesso. Eu acredito que Deus transformará sua dor em alegria. Ele abrirá portas e criará oportunidades especialmente para vocês. As bênçãos que ele preparou para vocês e sua família são ainda maiores do que vocês podem imaginar. Lembrem-se de que, se confessarem com sua boca que Jesus é o Senhor e acreditarem em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, vocês serão salvos. Acreditem em seus corações e sejam justificados, confessem com suas bocas e sejam salvos. Digitem-nos Jesus é o Senhor e compartilhem este vídeo com 7 pessoas que confiam em Deus. Jesus diz, hoje será um dia cheio de boas notícias, bênçãos, cura e favor de Deus. Será um dia abençoado para vocês. As dificuldades, as perguntas do coração e as noites sem dormir que vocês têm enfrentado estão chegando ao fim. Deus os abençoará com tudo o que vocês estiveram esperando e orando. Esperem bênçãos de amor, boa saúde e prosperidade em seu caminho. Repitam depois de mim, eu morri com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo há pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu sei que vocês estão preocupados com suas finanças, saúde e família, mas lembrem-se que eu sempre trabalho a seu favor. Hoje eu os abençoo com paz, cura e vitória. Preparem-se para bênçãos que mudarão suas vidas. Neste ano, suas vidas serão preenchidas com mais dinheiro, boa saúde, felicidade eterna, bênçãos inesperadas e amor verdadeiro. Confiem em mim para protegê-los, pois posso transformar a escuridão em luz e trazer justiça àqueles que desejam prejudicá-los. Saibam que estou fazendo uma grande mudança em suas vidas. Transformarei suas tristezas em alegria e seus contratempos em sucessos. Digitem 2.121 se vocês acreditam. Deus diz, e o ano de 2023 trará grandes oportunidades para vocês e seus entes queridos. Será um momento de cura, transformação e bênçãos. Preparem-se porque bênçãos que mudarão suas vidas estão a caminho, prontas para tocar cada parte de suas vidas. Os céus se abrirão e eu os abençoarei abundantemente, cuidando de suas necessidades. Com confiança inabalável, deixem meu amor transformar cada aspecto de suas vidas. Andem confiantemente sabendo que estou ao seu lado, guiando-os em direção ao seu propósito divino. Lembrem-se sempre que Jesus, meu amado filho, é a fonte de vida abundante. Aqueles que o buscarem de coração aberto nunca mais sentirão fome ou sede. Meus queridos filhos, mantenham-se firmes na sua fé, pois estou sempre perto de vocês. Aceitem os milagres que estou preparando para vocês. Abram seus corações e recebam a abundância que os espera. Digitam 222 se vocês precisam disso. Senhor Jesus diz, me entendam que há apenas um Deus e Jesus Cristo é o único que pode estreitar a lacuna entre a humanidade e eu. Ele é divino e humano ao mesmo tempo. Há uma verdade importante que quero que guardem em seus corações? Se confessarem abertamente com sua boca e acreditarem sinceramente em seu coração que Jesus é o nosso Senhor e que eu o ressuscitei dos mortos, vocês experimentarão o milagre da salvação. Eu entendo sua dor e a estou transformando em força para vocês. Eu os ajudarei a superar seus medos e as dificuldades que os tem sobrecarregado. Esses desafios eventualmente se transformarão em bênçãos inesperadas. Por favor, saibam que escutei cada oração que vocês fizeram e vi cada lágrima derramada. As situações difíceis que vocês têm enfrentado estão chegando ao fim, não por acaso, mas porque eu intervenho em suas vidas. Preparem-se para receber bênçãos abundantes e avanços que estão a caminho. Elas são meus presentes para vocês, meus preciosos filhos. Vamos orar juntos, um querido Deus, sou grato por este lindo dia que você me deu. É um novo começo cheio de aventuras desconhecidas e possibilidades infinitas. Tenho fé de que esta semana trará muitas alegrias, memórias preciosas, pessoas incríveis, bênçãos e resultados extraordinários. Pai, peço desculpas por reclamar das minhas circunstâncias. Por favor, perdoe meu mau humor quando as coisas não acontecem do meu jeito. Eu quero ver sua mão em cada parte de cada dia, seja ele bom ou ruim. Ajude-me a enfrentar cada tempestade com confiança, sabendo que você está no controle, mesmo quando eu não posso ouvir sua voz ou ver sua mão em ação. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ver sua mão em cada dia, seja ele bom ou ruim.